Nesta segunda, tem uma divertida história de Natal, o Grinch. Eu fico a cara do Papai Noel. Ele sempre foi muito rabugento e mal-humorado, mas a amizade de uma doce garotinha pode acabar esquentando seu frio coração. Mas que autácea! Mas que garota desaforada! Jim Carrey é o Grinch. Nesta segunda, na Sessão da Tarde.